Gente, olha só, se você tá nesse vídeo, provavelmente você esqueceu o celular no Uber ou então, pra quem caiu nesse vídeo aqui e nunca esqueceu, gente, já fica de dica. O que que aconteceu, gente? Tava indo pro Nordeste, na verdade, cheguei, né, no Nordeste lá e eu tinha chamado o Uber pelo meu celular, certo? Então eu chamei o carro, apareceu ali a placa e tal, o nome bonitinho. Só que nisso tinha outras pessoas também no carro, porque a gente estava indo para o São João do Nordeste, que foi Campina Grande. Ótimo, gente. Aí a ótima pessoa foi descer do carro e colocou a mão no bolso com uma calça de moletom. Gente, calça de moletom é muito traçoeira, gente. Eu não uso assim pra sair jamais. Aí a pessoa colocou a mão no bolso, cadê o celular? Ótimo, eu pensei assim, opa, tem uma esperança porque o Uber chamou no meu telefone. Então, pra entrar em contato com o motorista é mais fácil. Imagine só se fosse a pessoa que tivesse pedido, a pessoa que perdeu o celular. O que acontece também, tá, gente? Porque geralmente as pessoas pegam sozinhas e tal e acabam por perder. Não tem essa chancezinha que apareceu aqui, né, de resolver a coisa mais rápido. Aí o que que aconteceu? Aí perdeu, perdeu. Beleza, gente. O que que eu fiz? Na hora eu cliquei lá no motorista, lá no aplicativo e tentei ligar. Aí a Uber parece que faz uma ligação. Tchum, tchum, uma coisinha lá que tchum, toca na pessoa, né? Aí liguei uma vez, nada, gente, não atendeu. Liguei outra vez, nada, gente. Aí cliquei lá no aplicativo, lá na Uber, lá, liguei, pum, pum, e o motorista não atendeu, gente. Eu falei, eita, eita, eita. Na hora, assim, tipo, a gente não pensa muita coisa. Por quê? Olha, olha, gente, como é que a cabeça da gente é. Eu tava com uma mochila, um notebook. Na hora, tchum, tirou o notebook, assim, a gente tava dando entrada no hotel e tal, né? Já parou ali no hotel. Já joga aí o... No caso do iPhone, tem a função buscas. E do Android, você coloca, assim, no Google, buscar telefone Android, gente. Aí vai aparecer uma página ali que você loga, que vai aparecer a localização, se você tiver ligado ali a internet, né? No caso, o 4G e tal, Wi-Fi. E, tipo, a gente, geralmente, eu mesmo, quando viajo, eu ligo. Principalmente pra procurar e tal, rua e tal, tal, tal. Então, assim, tava ligado, né? A certeza que a gente tinha. Aí, gente, na hora que entrou esse no computador, na página, rapidão, aconteceu o quê? Porque a gente, de imediato, ali, já viu que tava andando e não em velocidade de uma pessoa andando. A gente percebeu que tava andando numa velocidade mais de um carro. Por quê? Uma pessoa não anda tão rápida assim. Então, ou seja, então esqueceu lá mesmo. Tipo, não caiu na rua, né? Porque, né? Poderia ter caído na rua, tipo, alguém pegou e... Beleza. Mas, tipo assim, foi tão de imediato que, cara, deu pra ver ali que tava se movimentando como se fosse um carro ali no aplicativo. Gente, é muito legal esse buscas, né? Vou colocar aí na lateral pra vocês verem a página que a gente entrou. Aí, tá. Tá no Uber. Aí que veio, gente, liga pro telefone, né? Olha, olha, gente. Tipo assim, quando a pessoa, às vezes, passa alguma coisa, a última coisa, às vezes, que vem na cabeça da gente, é a coisa mais óbvia. Óbvia. Liga pro telefone. Só que algumas pessoas deixam o telefone no mudo. Eu sou uma dessas pessoas, gente. Às vezes, eu tenho o costume de colocar no mudo. Então, assim, se a pessoa colocou no mudo pra ligação, não vai tocar. Tem gente que desativa até a vibração. Então, assim, não ia tocar. Eu acho que meio que eu coloquei isso na cabeça. Porque se fosse o meu telefone, isso não ia funcionar. Então, eu nem pensei nessa hipótese. Aí, jogaram, liga pro telefone. Já tenta, ó, né? Já tentou fazer isso? Aí, eu peguei o meu telefone e liguei pro telefone. Menino. Aí, tocou. Tocou, tocou. Aí, o cara atendeu. Gente, deu até assim. Aí, falei assim, ai, nossa, a gente esqueceu esse telefone dentro do carro e tal, tal. Aí, gente, o cara foi e falou assim, não, beleza, eu achei aqui e tal. Pode ficar tranquilo que eu tô aqui indo pro médico. Que aí, próximo mesmo, onde deixei vocês e tal. E, na volta, eu passo aí e entrego pra você. Gente, o cara foi até gente boa. Porque, tipo assim, na hora, você pensa assim, nossa, dá aqueles espelhos, não sabe o que você faz. Aí, o cara foi e falou que tava no médico. Aí, como a gente já tava aberto ali, sabendo a localização do telefone, gente, realmente parou no médico. Assim. Então, assim, o cara tava, né, falou a verdade e tal. Foi super de boa. Eu sei que, né, não sei como é a experiência de todo mundo, gente. Mas a experiência nossa, assim, foi super de boa. Aí, o cara falou que tava no médico. Aí, a gente ficou assim, ai, será que vai lá buscar, né? Vai lá. Ai, não, não, espera. O cara falou que ia trazer, né? Beleza. Aí, nisso, o menino conectou o WhatsApp web dele lá, pelo computador dele. E conseguiu conversar com o cara por outro WhatsApp. Aí, o cara já não me respondia, mas você respondia a ele. Aí, ótimo. Aí, eu falei, né? Falei, agora resolva vocês aí. Porque, tipo, eu fiquei, eu me estressei porque deu uma quebrada de crime, né? Quebrada de crime na viagem. Até porque a pessoa que perdeu o celular da outra vez já perdido a chave, já perdeu outras coisas. Então, assim, era quase a terceira vez que a pessoa perde coisa no carro. Então, assim, você vê que, né? Então, eu fiquei um pouco de assim, ah, né? Já sim, agora resolva você aí e tal. Beleza. Aí, deixamos e tal. O cara foi e falou assim, na hora que ele fosse sair lá de onde que ele tava, que ia tirar uma radiografia, tal, 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 tal. Beleza. Que ele ia trazer o telefone, gente. Dito e feito. A gente tava já com o computador aberto ali, viu? Ali, tal, pontinho paradinho. Ficou ali, vendo televisão. Na hora que o cara mandou mensagem que tava vindo, olhou o pontinho chegando. Ah, tô próximo e tal, tal, tal. Beleza. Entregou o telefone, gente. Então, assim, foi tranquilo. Mas, assim, já fica de dica pra vocês, assim. Quando perder um telefone, gente, ou esquecer o telefone em algum canto. Primeira coisa, né, gente? Saiu pra rua, já liga o 4G e o GPS, tá? Já liga. Sabe por quê? Se acontecer algumas coisas assim, você vai ter uma segurança a mais. Então, é isso, gente. Coloca crédito e é isso, tá? Isso aí foi o que tranquilizou tudo. Aí, ótimo. Aconteceu alguma coisa desse tipo, procura. Se for no iPhone, tem a questão do iCloud buscas lá, que é praticamente a mesma coisa. Se for no Android, também tem. Então, você consegue saber, tipo, opa, tá aqui em tal canto. Vamos supor que você desceu no carro e deixou cair na rua. Se, tipo, você vê o pontinho parado, opa, olha a localização aqui do telefone, e ele tá parado aqui na rua que eu tô. Às vezes, tá lá no chão, gente. Desce correndo e vai ver. Porque, às vezes, você entrou, assim, pro hotel, alguma coisa, ou entrou pra sua casa, e o telefone tá na rua, tá paradinho o ponto ali. A não ser, tipo, né, não sei. Parece que o do iPhone tem um sisteminha aí, que eu acho que mesmo desligado funciona. Eu não sei como é que é, não, gente. Até porque eu não tenho muito conhecimento da questão de iPhone. Mas no Android, eu acho que se desativar e desligar, sim. Mas só que hoje em dia, parece que não tem como você desligar o Android em si, assim, de forma direta. Você tem que colocar a senha. Então, eu acho que é um pouco mais difícil. Então, é isso, gente, tá? E se for no Uber, pode olhar que lá tem a opçãozinha. Você entra lá na questão do motorista e tal, última corrida, e você acaba por tentar fazer uma chamada com ele. Perdi um objeto. Alguma coisa, assim, que eu entrei lá, eu não recordo que foi isso. Foi em junho do ano passado, né, de 2022. Então, entrou ali, perdeu e tal, e fez uma chamada direta ali da Uber. E beleza, né, gente? Então, a primeira coisa que você fazia mais é isso, né? Tenta ligar e depois tenta ligar o telefone. Isso foi de chamada de um outro. Mas se foi o seu próprio, gente, O jeito é isso aí de busca mesmo. Ou tenta entrar no computador ou por um outro celular e ativa ali sua conta, coloca ali sua conta, né? O problema é que o chip tá junto. Às vezes você cadastrou com o mesmo chip, mas tenta um jeito de logar ou pelo computador ou já arranja uma pessoa pra tentar ligar pro seu telefone, né? Opa, né? Tipo, ai, cara, tipo, você tá na cidade que não conhece ninguém. Gente, para em qualquer sorveteria, lanchonete. Moça, moça, perdi meu telefone. Tem como você, né? Que às vezes a pessoa te assusta. Você mesmo pode ligar. Tenta ligar pro meu telefone, por favor. Pra, né? Ele vai tocar ali. O motorista vai ver. Por acaso, né? Se pegar um passageiro, né? Às vezes o passageiro vê. São hipóteses e dicas aí pra gente estar fazendo. Porque na hora, realmente, a gente não consegue pensar muita coisa não, tá? Só depois que você fica assim, Nossa, poderia ter feito tal coisa. E uma coisa importante é você saber o número do seu telefone. Porque às vezes você perde aí o seu telefone. Você não sabe nenhum número do seu telefone. Aí, tipo assim, Ai, eu vou pedir alguém pra ligar pra ele. Aí, tipo, você tá na cidade que você não conhece. Não conhece ninguém. Moça, liga pro meu telefone, por favor. Que eu esqueci no Uber e tal, tal, tal. Gente, como é que você vai conseguir ligar pro seu telefone? Se você não sabe nenhum número do seu telefone. Então, é bom já ter o seu telefone também de cabeça aí pra ficar mais fácil aí de estar encontrando ele. Mas aí, gente, hoje eu falei um pouquinho aí da minha experiência, do que aconteceu comigo aí. Que foi uma experiência bacana. Eu já estive no carro uma outra vez também, que um amigo esqueceu. Gente, ai meu Deus, o menino não pega o telefone. A gente já tem um tempo já. Me pega o telefone e pede o cara do Uber pra colocar lá pra carregar lá no USB, né? Beleza, gente. Desceu do carro e pro... Enfim, nem sei o que é que tomou o rumo dessa história. Porque é só pra quando você sai com um grupo de pessoas que você não conhece muito bem. É isso, gente. Então, não cheguei nem a pesquisa que aconteceu. Mas, é, são coisas que podem acontecer. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho